Galera, hoje eu vim conhecer a Pedra Grande em Atibaia. Então, eu estou aqui na Pedra Grande agora. Vou mostrar para vocês aqui um pouco. Vocês verificam aqui, ó, onde eu estou aqui. Eu já estou na própria Pedra Grande, em Atibaia. Lá no fundo, lá, ó, tá a cidade da Atibaia. A cidade da Atibaia. Se inscreva no canal, deixa aquele like e bora para o vídeo. Hora de funcionamento, das 8h às 7h. Conchamento de postão, a hora. E aí Vamos lá. 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 A moto tem força para subir. Vamos lá. 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 Agora vai. Vamos lá. E aí Vamos lá. É galera, foi Subiu Lá na pedra das nuvens Mas é isso Vocês viram aí como é que os preparatórios Para poder fazer o voo É galera, é cansativo Subir aqui 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 é cansativo